Salve espectadores do canal! O vídeo de hoje é mais uma daquelas dicas de livro, mais precisamente sobre a reedição de um livro bastante importante, que foi lançado agora em 2017 pela editora Paz e Terra, que faz parte do grupo Record. O livro de hoje é Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, de Michel Perrault. Pra começar, eu preciso dizer que esse livro não é exatamente um livro, por assim dizer. E é nesse momento que você fica confuso. Como assim não é um livro? Michel Perrault é uma das historiadoras mais importantes da França. No entanto, ela não é muito conhecida no Brasil fora dos círculos acadêmicos. E contribui pra esse desconhecimento o fato de que ela sempre preferiu, aparentemente, publicar os seus trabalhos em forma de artigo, capítulo de livro, etc. Não em livros fechados publicados por ela. Esse aqui, por exemplo, não é um livro que ela lançou, mas uma compilação de textos da autora. Tem artigos de revista, tem texto de palestra, capítulo publicado em outros livros, todos selecionados pela historiadora brasileira Maria Estela Martins Bresciani. O livro foi originalmente lançado em 1988 e está sendo reeditado agora. E nas páginas 11 e 12, a lista completa de onde cada texto veio pode ser encontrada. Lá você vê onde cada artigo, cada capítulo foi publicado originalmente. É importante dizer, também, que todas as experiências, ou quase todas as experiências analisadas pela Michelle Perrault nesse livro, dizem respeito à França. E pra algumas pessoas, isso pode não ser muito animador. No entanto, desse tipo de estudo, sempre é possível aproveitar muita coisa. Mesmo quando não há interesse num recorte geográfico que o pesquisador escolheu. A formação da classe operária inglesa, do Edward Thompson, por exemplo, não se tornou um clássico por falar sobre a Inglaterra. Ele se tornou um clássico pela abordagem que o autor escolheu. Que, pra aquele momento da história e da historiografia, era uma abordagem inovadora e que foi muito importante para os estudos de história social que se seguiram. O livro é dividido em três partes e cada uma delas é dedicada a um dos grupos citados. A primeira parte é dedicada aos operários e tem cinco capítulos. Um sobre a relação dos operários com as máquinas na primeira metade do século XIX, um sobre a disciplina industrial no século XIX, outro sobre como os operários viam seus patrões mais ou menos entre 1880 e 1914, outro sobre a relação dos operários com suas moradias e com suas cidades no século XIX, e por fim, o quinto capítulo fala sobre a primeira vez em que o 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi comemorado, dando início a uma espécie de rito operário. A segunda parte foca nas mulheres, sendo o capítulo 6 um texto sobre a relação entre as mulheres e o poder no decorrer da história. O sétimo capítulo fala sobre a rebeldia popular feminina e o oitavo fala sobre a dona de casa no espaço parisiense do século XIX. Os três últimos capítulos falam sobre os prisioneiros. O capítulo 9 fala sobre a delinquência e o sistema penitenciário francês no século XIX. O décimo fala sobre as revoluções de 1948 e as prisões, focando especialmente no caso francês. E o último capítulo fala sobre os apachis. E aqui eu não falo dos nativos norte-americanos. Os apachis eram um grupo de jovens bandidos do underground parisiense durante a Belle Époque, que acabaram virando uma espécie de fenômeno social. Ao mesmo tempo em que eles eram violentos e temidos, por outro lado, eram invejados e estampavam as notícias dos jornais que apareciam com grande força nessa mídia impressa. O que dava a eles notoriedade, pro bem ou pro mal. Se você se interessa pelo que se convencionou a chamar de história vista de baixo, esse livro é uma leitura obrigatória. Mesmo sendo majoritariamente focado em questões francesas, é muito interessante pra quem trabalha com perspectivas semelhantes à da autora saber como ela fez a sua pesquisa. Eu vou deixar o link pra compra desse livro na descrição do vídeo. E se você comprar esse ou outro livro que eu indiquei ou mostrei aqui no canal, ali embaixo tem o link pra um questionário permanente, onde você pode responder sobre isso e outras perguntas a respeito de você, que podem me ajudar a pensar em como levar esse canal adiante no futuro. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.